Vou mostrar, a gente falou do Colombo O Colombo é uma exceção, né? Porque é um super campeão, mas que critério de pose mesmo Ele era péssimo O cara conseguia ficar pequeno Lógico, gente, dentro das proporções dele, tá? Não tão grande quanto ele poderia ficar Ele se diminuía muito Ele é pequeno Ele se diminuía bizarramente Todos? Tudo, tudo, tudo O Maurício vai apontar pra gente aqui Algumas coisas na apresentação do Colombo Ah, logo de cara ali O tamanho das pernas Cara, era 80 e lá vai porrada essas pernas, velho O cara, ele era esquisito até na cara, né, velho Tipo, ó Logo de cara ali, ele fez a semi-relaxada Com as pernas super juntas Que não valorizavam as pernas dele Duplo bíceps Vocês podem ver que o duplo bíceps da mão Tá quase lá atrás Isso escondia a dorsal dele Ou seja, a dorsal que de frente já ficava bizarra Essa aí, essa meia de lado Que é como se fosse fazer o quarto de volta O homem com essa estrutura Ficou estreito Porque ele não girou o tronco Aí também, né? Melhor lado do peito Ele tá engolindo os dois O dois peitoral dele Se ele só joga o ombro direito pra trás E abrir a caixa Ele ia ficar duas vezes maior que isso É mesmo, né? Ele tá encolhendo o ombro Ele tá se encolhendo, cara Tá se encolhendo, né? Você fala, mano Pôs superior Ele poderia ter deixado esse posterior Que já é grande Muito maior Relaxando pro posterior Não querendo contrair Que é difícil fazer Mas é possível Os caras fazem hoje Então assim A gente tá vendo o Coleman Que era desse tamanho Ficar pequeno Pra ele, tá, gente? Pra ele Ainda assim Ficando pequeno Ele ficava maior com todo mundo E ganhava com todo mundo Agora vocês entendem Que vocês não são o Coleman Por isso que os adversários dele Treinavam poses Porque era o Coleman a ser batido Você não é o Coleman E nem vai ser Esquece da sua cabeça Olha aí o peito contraído Ele relaxado é mais largo Que ele posando Aí, agora ele virou um pouquinho Já ficou mais largo que antes É, verdade Não tá expandindo a dorsal esquerda Verdade, tá Essa pose Pra trás Isso Virou o cotovelo pra trás Sua escápula Já não abre totalmente Então a dorsal dele É maior que isso E aí ele não conseguia mostrar É bizarro O braço dele tá super alto Acaba deixando uma visão Aí já vai entrar numa área Bem De quem gosta de pose Se você erguei muito o braço Você diminui seu campo de visão Essa pose ele acertava ou não? Cara, ele podia ficar melhor Porque ele rodava os ombros pra frente Beleza Abria a dorsal Só que se ele Joga o cotovelo pra cima Ele ia abrir mais o latíssimo O ombro dele ia aparecer mais Se ele alonga o abdômen Os eretores Todo esse trapézio bizarro Não ia fechar E ia começar a desenhar Então ele ia ficar Muito maior Ia saltar pra fora Nossa Ia ficar bizarro Véi Mas uma coisa Eu não vi ninguém Até hoje Conseguindo ensinar Isso Eu me incluo no bolo O árbitro central do Olímpia Não sabe ensinar O Steve A mais musculoso Caranguejo É a única pose Que eu não sei ensinar Não vi ninguém Sabendo ensinar E olha que eu já pesquisei Treinador de pose Pra ver se eu pegava Algum insight Pra tentar ensinar meus alunos Porque o movimento Que a escápula faz É esse aqui A escápula sobe Desce Mas ela é como se Ela te saísse do corpo Ela escápula alada Só que você ensinar Uma pessoa a fazer isso Tem que ter consciência Corporal tão bizarra Que é muito difícil Aí ele dançando E rebolando E vocês criticando Os caras que faz Fala dele Não Qual é uma pode Qual é uma pode Ele podia fazer Qualquer coisa Com esse tamanho Isso foi um Já debati Com o Adam Sobre isso Com o Adam Com um monte de treinador Um dos motivos Do Coleman Ser O Coleman Lógico Tem o fator genético A gente sabe Óbvio disso É que Ele vai contra Contra e a favor Do que todo mundo fala Ele era o cara Que mais fazia repetição Com super cargas Ele se levava ao extremo Sempre Ponto Ninguém consegue Treinar como ele treinava O Dorian Fazia muitas cargas Pra 3, 4 Às vezes mais repetições Ok Mas Não sempre Pode ser mentira Pode ser que saiu Algum documentário E a gente não sabe Ou tem uma outra informação Ele é o extremo Do extremo Com todo o tempo É rebolado Aí não Aí não Aí não Esses dias saiu Até vamos mostrar depois Um atleta Que fez algo Meio parecido Aí esses tempos atrás Geral Criticou Matando Ai que isso Não é o fisiculturismo E blá 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 Aí ó E aí minha gente O que vocês acham agora Fala lá Criticaram o cara lá Vamos lá dar hate No 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 Coleman Porque ele fazia isso Ah E ele não tá errado Porque é coreografia E reparem Aquilo que eu falei Tem até 5 minutos Se duvidar Eu tenho mais Esse vídeo tem 4 minutos 4 minutos e 20 Na Open Você é livre pra fazer O tempo que precisar Nossa Mas era uma parede Era bizarro Era uma parede É uma parede né cara Mesmo ele pousando errado Eu queria ver de perto Um trem desse A gente se impressiona Os caras que não chegou No tamanho dele A parede o cara Vai se fuder Ah não É E virado do avesso Esse que é o mais louco É isso que eu tô falando E virado do avesso Não tava retido Não tava embaçado Não dá velho O cara tava virado do avesso Malandro Não adianta falar Não vai ter Não tem como Ele fazia o extremo O que eu vi Eu vejo cara E isso eu já escutei E pode ser uma crítica Ah mas você não é preparador Cara eu tô nisso aqui Eu dou aula há 10 anos Mas eu já estudo também Há muito tempo Nesse tamanho Ele fazendo cardio de escada Parça Vai dizer que um cara Desse parado Não queima mais calorias Qualquer um aqui Ah E ele fazendo cardio de escada Pesado pra chegar No nível de condicionamento Eu vejo uns Open Hoje em dia Caminhando no parque Meu parça E passada debaixo do sol Lá do Ah vai falar Ah mas você não é atleta Você não sabe o que passa Vai tá beleza Tô falando de um cara Que era o melhor E ele fazia passada Lá no estacionamento Da Metroflex Naquele sol Do deserto Do Texas Então assim Eu vejo Ah tô criticando Mas eu nunca sou Ah tô falando de um cara Que fazia E das antigas A maioria Quantos vídeos tem de negro Com o Leg Que as veias Esturricando Fazendo escada Por horas Não tô falando Que tem que ser escada Mas tipo Cardio de verdade Cardio né Cardio E olha o nível Do condicionamento Que ele chegava A galera Passa aí com o cachorro É velho E a maioria dos Opel Hoje em dia E querendo ou não Não chegam no nível De condicionamento Em máximo score Que esses caras chegavam Então posso tá errado Não sou preparador E blá 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 Ah mano Beleza Beleza Deram PT Muitos deram PT Muitos deram PT Mas e aí Esse condicionamento A gente nunca mais vai ver Você vai dizer Que os caras Hoje em dia Tá bem Tem uns caras bem O outro lá Mas mano A maioria é Ok Você vai dizer Que a maioria Hoje em dia Também é Ah para Hoje em dia Os caras não Querem fazer o trampo Olha aí Mas você acha que é Arbitragem Mas aí é que tá O cara quer o cara Full o tempo inteiro Não Mas é que tá Eles querem isso Porque é o que eles Apresentam É o que eles apresentam Não quer ver o cara Realmente condicionado Quer ver o cara cheio Hoje é muito mais importante O cara subir cheio Em cima do palco Do que virar do avesso Mas aí é que tá Num palco Tem quantos virados do avesso Um Dois Porque os caras Pedem o cara cheio Não é O cara que entra lá Tipo virado do avesso Vai tomar taca Mas aí é que tá Se tem dez Grandão E um virado do avesso Eu não posso dar Para esse aqui Porque a média do palco Não é isso Tem dez caras aqui Não pode julgar Só pela Eu não acho que sim Tudo bem Julgam pela média Mas não deveria ser a média Mas é a média Critério Beleza Critério vai ser condicionamento O cara que tá muito condicionado Ele vai ser muito menor Que os outros É natural Porque ninguém é o Coleman Ponto Só que daí tem um cara Que vem muito condicionado Os outros todos Estão maiores Num condicionamento ok Não tem como eu dar preço Em um cara Porque aí sim Vai pesar o tamanho Porque todos os outros Estão muito maiores que ele Agora se começa Dá pra um condicionado Dois condicionados Três condicionados Ou pelo menos Uma média de maiores condicionamento O árbitro vai começar A pender pro condicionamento Só que ninguém mais vem Seco, seco, seco Do avesso Querendo ou não Não vem Você olha num line up ali Todos não tão No talo Igual eram esses caras Podem falar o que for Mas não vem Antes era Era mais A maioria era daquele jeito Velho A maioria era daquele jeito